O salve de hoje vai para Gura Games, Vini Deg S e Ana Gamer. Se você ainda assistindo esse vídeo e não é inscrito, deixa seu like, inscreva-se, ativa o sino para não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos. Agora, solta o vídeo. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.